Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores do canal Cléo Loyola, eu sou mãe, gente, pra você que não me segue no Instagram, corre pra lá, a gente sempre tá fazendo lives aí fora o tex, né? Bora que bora, agora mesmo tá fazendo uma live bem engraçada lá, vou deixar o link aqui embaixo, o like, o like, pra vocês me seguirem lá, que está bombando o Instagram, gente, bombando mesmo, muito bom. As nossas lives lá estão de brincadeira, de rir, de debochar, e é maravilhosa, porque alegra a vida da outra pessoa através aí do telefone celular, né? Gente, vamos falar aí o que acabou de acontecer aí, né, com Zezé de Camargo e Graciela, não, cara do céu, poxa cara, eu feliz aqui no Espírito Santo, já vem com Golomelas? Poxa, tudo eu gravo, como você sabe das coisas que eu não gravo? Gente, vamos falar sério mesmo agora, bom, pra você que tá chegando agora nesse canal, eu já peço que você se inscreva aí, se inscreva e ative o sininho, toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber diretamente na sua casa. Vamos ver que eu tô devendo uma live com o povo aqui do canal, se eu consigo fazer essa live mais tarde, gente, vamos que vamos, vê se mais tarde Cléo Loyola consegue entrar ao vivo e ao cores aqui pra todos vocês, nesse Instagram que a gente só tem que dar muita gratidão, põe gratidão nisso, né? Gente, se inscreva aí no canal Histórias com Cléo Loyola, Cléo Loyola Fofoqueira, Cléo Loyola e Fortex, é meu bem, Cléo Loyola Fortex, e vamos que vamos que também tem Cléo Loyola Boca Grande, que eu, quando eu tô pondo vídeo aqui, tô pondo os outros canais, você gosta de pôr? E assim, meu bem, gente, muita gente diz que a Graciele vai acabar traindo o Zezé de Camargo, né? Porque ele ali realmente envolveu a Zilu numa triste história, lamentavelmente, que foi de traição durante muitos anos, e ninguém melhor do que um ex Camargo Sangue Puro pra contar a história de verdade, vocês já sabem como é que foi a história, porque o mundo inteiro pôde ouvir da própria boca da Zilu e dos filhos também, aí, tudo que aconteceu. E da realidade, o Zezé de Camargo aí já encontra-se doente, né? Doente, é. Tanto assim, psicologicamente, com medo de ser corno, que ele colocou até mesmo um detetive pra investigar a vida de Graciele Lacerda. E isso tem vídeo mostrando ele próprio falando, gente, ele próprio falando, vou colar o vídeo aqui, ele próprio falando que colocou o detetive pra ficar de olho na Graciele, quando eles ainda não estavam amancebados, quando estavam ali só de namorico, né, ele casado com a Zilu, e ela na casa dela, na casa da mãe dela, e ele falando que pagou a pessoa pra ficar vigiando ela, pra ver se ela não dava perseguida pra outra pessoa, né? Que loucurose é essa, gente? Você já conhece algum homem que ficou tão doido por uma mulher assim, que ele foi capaz de fazer tudo isso, dizendo que é amor? Eu acho que o amor não é bem assim, gente. O amor é confiança, o amor traz paz pros nossos corações, o amor traz confiança, mas o que o Zezé mostra é que ele é bastante desconfiado dela. Será que já rolou o chifre? Será que já rolou uma cornelância? Nós temos um site aí, né, que a gente segue, do Galo Intruso, que colocou ali uma frase dizendo, que a Graciele tava envolvida aí com o personal trader dela, que ela tava traindo o Zezé e tal, e a Graciele foi lá porque o rapaz me mandou, que é dono desse site, me mandou o print, ela ameaçando o rapaz, dizendo se ele provava, que ia processar ele, e essas coisas mais. Eu acho que justamente foi porque o rapaz, dono desse Instagram, marcou o Zezé de Clamargo que bloqueou ele imediatamente. E agora nós temos essa nova aqui, eu vou colar o vídeo aqui pra vocês verem ele dizendo que paga mesmo, se precisar, outro detetive pra ficar atrás dela, que ele é louco por ela, e também que ele já pagou, que ele já fez isso. E o novo agora que eles estão no Espírito Santo, eu vou colar um vídeo aqui também, e ele realmente dizendo que pede arrego, que ele não tá dando conta mais. Isso, dando conta mais, porque o fogo dela é demais. Mas também, né, meu amor, eu acho que um pouco é a inversão dele, dizendo aí que ela acabou com ele a noite inteira, que foi a maior loucura e tal, eles aí que já foram vistos em várias casas de swing, né, que é aquele negócio de troca de casais. Se o cara tem ciúme da mulher aí pra um detetive, como é que ele vai pro negócio de swing? É porque ele gosta de ver a mulher realmente fazendo com o outro? Gente, esses famosos têm cada podridão, que feliz é você e feliz sou eu. É que não vivemos uma vida mentirosa, dessa forma que parece que prazer nenhum sacia o coração do homem. Mentirosa! Você não vai ganhar mais o cagadouro por isso, tá? Ele tinha que mandar um closetzinho, agora não mando mais. Eu ia mandar até uma faxineva ali com essas coelhas de trás do seu computador, preguiçosa, gorda, feia. Como é que pode, cara? O dia inteiro falando de mim. Eu, hein, vai tomar seus remédios. Vai, louca! De pedra da internet, doida, mentirosa, mentirosa, vejosa. Viram? Ela está até, como se diz, espumando pela boca para me xingar. Não faça isso. Faça. E faça o pior, não põe vídeo meu. Não põe vídeo meu, você está proibida. Vou pôr, vou pôr sim. Não, vou, não. Eu vi vocês duas brigando. Parem de brigar, está feio já. Não estou gostando. Põe, Clamariola. Foi porque eu vi tudo isso, eu vi essa traição, eu vi tudo que aconteceu. Eu vi, acabou e pronto. E eu sou a guardiã. A guardiã nunca erra. Parem que está feio, não estou gostando mais. Eu, hein? Gente, vou colar o vídeo aí e vocês tirem as suas conclusões. Eu acho que um homem que ama a mulher tem que ter confiança nela. Assim como uma mulher que ama o homem. Agora, um cara que não deixa a mulher sair sozinha, que tem que ter um cara de confiança dele do lado dela para vigiar se a mulher está olhando para o lado, só pode acabar virando corno mesmo, né, Zezé? Eu acho que você é estilo Amado Batista. O Amado Batista morriu de medo de ser corno e virou corno. E você acabava virando corno também, meu senhor. É, a realidade nu e crua é essa. Por esse medo todo que você tem, por tantos chifres que você colocou não só na Zilu, mas em cada mulher que você se envolveu, né? Pelo amor de Deus, vamos melhorar aí. Veja o vídeo, gente, exclusivo para vocês, nesse momento agora, colando aqui, né, ele dizendo, ai, acabou comigo. É tipo assim, ela debochando, tipo, ah, vou encontrar outro na esquina ali, acabou e pronto. Ai, gente, pelo amor de Deus. Eu fico olhando, fico observando, depois a gente dá gargalhada de certas histórias, né, Malá? Né, meu pão? Deixa aí o seu like, o seu trefe, o seu like. Choveu aqui em Goiás, mas tá abafado, tá um calor, tô quase entrando na caixa d'água. O que vocês acham de eu fazer uma like entrando na caixa d'água? Mas vai que eu fico gripada, né? Aí não rola. Gente, vou deixar aqui o link do Instagram, dos meus outros canais. Corram pra lá, que a gente tem informações quentinhas pra vocês. Aqui, meu bem, a gente não inventa. A gente aumenta um pouco para ficar picante. Porque se realmente é uma pimentinha, fica tudo sem gosto e sem sal. Mas que a lei do retorno, essa vem sem demora, Zezé de Camargo. E qualquer outra pessoa que praticam certas coisas que vocês praticam, é infalível. Confio muito em Deus e principalmente na palavra, quem planta, colhe. E a colheita, com certeza, ela virá. Porque a cara, minha cara já diz o quê? Feia, vejosa, feia, vejosa, feia, vejosa. Veja agora, sempre com um pouco de humor e de deboche, o que que ela diz? É para acabar os piquis do Goiás. E o quê? Que ele diz também, porque eu vou colar o vídeo agora. Coloquei um biquíni. E ficou maravilhoso, como sempre. Vamos, levanta da cama. Ah, você judiou demais de mim essa noite. Ai, pronto, deixa eu ir embora. Ah, tá, 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 vai. Vem, amor. Ai, meu Deus, bora lá descer, ver o que tá acontecendo.